Olha o corinho lá no telão, olha, ele volta, alguém me perguntou se Cristo vai voltar Alguém me perguntou se Cristo vai voltar A resposta foi aquela que na ilha sua intenção Alguém me perguntou, ele voltará Ele voltará para o céu me levar O céu é de Jesus, a terra é de Jesus, a lua é de Jesus, o mar é de Jesus A fé é de Jesus, o mar é de Jesus, e no fim de tudo isso eu também sou de Jesus Ele voltará Ele voltará Para o céu me levará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Para o céu me levará Ele me levará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Ele voltará Amos a salva, amos a salva Com a terra eu vou pegar, com a terra eu vou lutar Eu tenho muito que trabalhar, a muita calma é a salva Amos a salva, amos a salva